Quem rir vai ter que engolir chumbinho. Tem que pegar a servos aí, querendo. Oi? Ele foi muito otário, cara. Axiel. Porra, ele tentou muito dar uma de gostoso aqui, né? Ele deve ter pedido até, ó, filma aí que eu vou te mostrar como é que se faz aqui Certeza, a ideia de filmar foi até dele, mano Ele fez uma vergonheira dessa Meu Deus do céu Ai, não faz isso não Cara, eu achei que ia segurar Qual que foi o lobby? Por que isso, cara? 3, 2, 3 Aqui vai dar merda Nossa, deve ter doído, tá? Cara, deve ter doído, mano 1 Por que isso foi engraçado? Por que isso... Por que isso foi... Não entendi Aí foi babaca Ele fez de propósito, aqui ele fez de propósito Feito de propósito Aqui não fez de propósito Mentira, ficou preso ali embaixo E aí Ele fez de propósito Ele fez de propósito E aí Ele fez de propósito E aí E aí O que é isso, cara? 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 Como você sai dos caras da sua garagem? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Eu tô com medo Ei, o que vocês estão fazendo? A invasão dos patos O que é isso? Cara, realmente era uma invasão dos patos Os patos, se eles quiserem, eles dominam o mundo, chat Eles só não querem que eles têm preguiça O que é isso, cara? Ele vem de fazer um 360 O que é isso, cara? 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 Ele quase matou o passarinho Nossa, esse passarinho aqui, ele viveu de novo, tá? Mano, olha essa perseguição eletrizante Olha, ele deu um tapa nele aqui Olha O gatinho O gatinho Isso, a gente já viu A gente já viu isso aqui? Acho que já E aí Ah, o que é isso? Tô novo na Twitch, mas sempre acompanha pelo YouTube Tamo junto Bira-bi Birao Bi B... Tchu birao Dão Dão Tchu Birao Dão Dão E você sabe É, mas se você não pensasse sobre isso Ah, ah 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 Tadinho, cara Eu não merecia passar por isso Ele não merecia isso aqui Ele não merecia Eu realmente pensava que você ia fazer Eu não vou slipar O que? O segundo time foi como um misturex Eu pensava que ele ia... Você não vai slipar? Eu estou bem Eu estou com você Eu vou subir Puta que pariu Você precisa ver como lento você pode pular Minha sangra Minha sangra Vamos levantar para fazer exercício Pô, ele tá triste, tá? Aqui ia acontecer alguma coisa, não é possível? Toma. Ele caiu, tadinho. Ele andou melhor que eu. Não, para, não, para. Em que mundo ele foi... Mano. Em que mundo ele foi escorregando e simplesmente aceitou o destino dele? Ele nem tentou. Ele nem tentou, cara. Quê? Ah, o vídeo só inverteu, né? Ah, tá. Porra, mas aí é para xingar muito, né? Pô, tem um problema que eu queria muito ter na minha vida, mano. Hã? Nada a ver? Eu queria muito ter esse problema, tá ligado? Acordar assim... Porra, levantar e falar... Caralho, nevou muito ontem. Tainara Underline Carvalho mandou um real. Vou ter que tirar lá da frente. Eu testei o meu real com esse cabra e ainda fui xingada. Da onde você foi xingada, ô Tainara Carvalho? Hein? Ô Tainara Carvalho. Não, não fui xingada. Ô Tainara Carvalho, você fique na sua! Porra. Pior que ele acertou a bola, ele ia sair muito, muito foda dessa situação aqui, ó. Porra. Mas ele foi muito burro também, né? Nossa. Porra, ele foi muito burro. Porra, ele foi muito burro. Isso é uma lavagem intestinal? O que é isso aqui? Ô louco! Mano, acho que botando a boca machuca. Que isso? Que fofinho! Ah, tadinho. Ah, tadinho. Ah, tadinho. Tadinho. Eu quero dobrar a boca machuca aqui. O que é isso? Ai, não, para, para. Por que que o americano é assim, mano? Para, para. Puta merda, lá vem. Por que que o americano tenta misturar Coca-Cola com tudo, mano? Porra, os cara não consegue, mano. E o sugar free. Acabou! Muito bom. Não achar mais algum? Pô, a Nisual Videos tem, eles tem uns memezinhos bons, eu gosto dos memezinhos dele, mano. Muito bom. E que é isso aqui, mano? Que é? É mesmo? Depois de um dia, quase, depois de um dia todo, quase, depois, eu não sei ler. Depois de um dia quase todo chorando, você e o chat estão fazendo eu rir horrores. Amo vocês, de verdade. Uma salva de palmas, igreja. E é para isso que a gente está aqui. Não é para... Não é para se fazer de otário. Não é para se fazer de babaca. Apesar do que pareça. Estamos aqui para alegrar cada um de vocês. Opa, parei a música sem querer. Cada um de vocês. Venho por meio deste dizer que voltei com o meu ex. Acreditem nos sonhos de vocês e nunca desistem de nada. Tudo acontece conforme Deus quer. Amém. Eu não vou falar nada, né? Assim, cada um... Papo de trouxa é aquele papo de quem foi corno e aceita a pessoa de volta, né? Aí mete uma dessa, né? Todo mundo faz isso, né? Todo mundo já conheceu alguém que fez isso, né? Né? Meteu um... Foi corno. Aí depois mete um... Ah, mas Deus... Disse que Deus quer e não sei o que lá... Não! Não! Não, não, não! Não, não, não! Espera, ele chutou o celular. Ele... Não, não! Não, não! Não, não! Ele chutou... Mano, ele chutou o celular da mão dela, cara. Não, não, não! Não, não! Não, não! Ele chutou o celular da mão dela. Ah... Ah... Ah, não, não, não! Ah, olha só! Ah, olha só! o 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 cara eu acho que se eu comprei uma vez na minha vida foi muito comprar coisa nessa máquina aqui ó eu sempre tenho medo disso acontecer mano tá ligado nunca usei mano nunca usei sempre tenho medo de acontecer exatamente isso aqui ó engatar ali no meio e se ficar puto e não conseguir pegar o 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 sometimes you just sit anyway it's getting late good night